Bom dia! Bora trabalhar, já tô pronta. Hoje vocês vão acompanhar o dia das aliadas. Espero que vocês gostem da minha rotina de trabalho e que inspire vocês de alguma forma. Vamos lá! Cheguei na loja, no caminho já liguei pra três costureiras. Nenhuma está pronta pra me receber. Legal, né? É assim. Aí muda tudo. Vamos lá! Oi! Bom dia! Tô te filmando já. Tudo bom? Tudo e aí? Tudo bem! O que você tá fazendo de bom? Que eu tô fazendo um vlog pras nossas seguidoras. Então, agora eu começo abrindo meu e-mail, vendo as vendinhas que saíram, agora saiu uma vendinha de um top de renda, o mais querido. Você vai preparar o correio. Vai preparar o correio, a gente imprime a etiqueta de envio. Ontem já tiveram todas as saídas do fim de semana, né? Do correio. Isso! Ontem já tiveram as saídas. Aí agora tem mais amanhã. E assim vai. E deixa eu mostrar, gente. Aqui é o estoque. Tá, gente? Estoque é estoque, né? A gente tenta ser o mais organizada possível. Aqui estão todas as... Ai, não quero mostrar isso. Sabe que é spoiler, mas as calças de couro, ó, ficam todas penduradinhas. E a Bá organiza aqui embaixo dessa mesa, ó, são todas as peças que estão separadas. Então, quando você pede pra separar, sua peça fica aqui. Dobradinha, bonitinha. Aqui, ó, é tudo top de renda, né, Bá? Tudo top de renda aqui no aluno, no saquinho, na nossa fila de espera. Ai, agora o que você imprimiu aí? Agora eu imprimo o endereço da pessoa, a gente separa a compra dela, bonitinho. Aí faz a caixinha, o nosso carimbo, tudo bonitinho. Que o pessoal já viu, tem vídeo, quem não viu vai ver. Da caixinha personalizada, muito fofa, que eu faço com todo amor e carinho, cheirinho, bem gostoso. Aí depois a gente marca como embalado e faz a nota fiscal. E aí tá pronto pra chegar na casinha de vocês. Então tá bom. Bom dia, bom trabalho pra você. Bom dia. Giovana, o que você tá fazendo, Gê? Eu tô no chat, gente. Se tem alguém me chamando, se tem alguém que eu tô respondendo por aqui hoje. Boa. Ó, gente, aqui é o chat, vocês conseguem falar com a gente em tempo real. Quando vocês estiverem na online e tiverem alguma dúvida, chama a Gê. A gente responde. Chama a Gê. Chama a Gêzinho. Deixa eu dar um take da loja. A gente deu uma mexida na loja. Tá com uma iluminação nova. Tá super iluminada. Olha só. E ararinhas novas. Tá muito a carinha da Lian, né, gente? Bem casinha. Aqui a gente tem... Olha só. Sempre a gente prepara essa mesinha, a Bá tem um toque pra isso, com alguns detalhes. E a gente sempre troca, conforme troca a vitrine, troca a mesinha. Né, Gigi? Sim. Tá. Tem esse cantinho também muito fofo. Com alguns detalhes de acessórios. Olha essa bolsa. E aqui é tudo liquida. Liquida. 50% de desconto. Essa arara inteira. Sempre tem um achado, né? Aqui é o nosso provador, que eu tiro um monte de fotinho. Vocês sempre veem. Que a gente tem todos os tops de renda. Um cantinho especial pra eles. E o nosso provador, que é muito fofo. Muito aconchegante, acolhedor. E é isso. Agora vamos pra minha sala. Deixa eu mostrar isso aqui antes de subir. Não é todo mundo que sabe, mas a gente tem um spa aqui na casinha. Depois, quando eu descer de novo, eu vou mostrar pra vocês. Meninas, esse é o meu QG. Ó, aqui é um cantinho das saídas de festa, junto com o estúdio. Onde eu escondo as luzes em cada cantinho. Ali é aquele manequim. É o corpinho de base que a gente usa pra fazer aquelas fotos estilo. E essa é minha mesa. Aqui no cantinho, ó. Eu tenho todos os contratos que vão ter saída de festa. Aqui é onde eu trabalho com imagem. E aqui é o ADM. As comandas. É muito papelada, gente. É nota, é entrada de mercadoria. E aqui, ó. É a mesa do papi. Que coitado. Esse sim tem papel. Não tem jeito. Todo dia tem coisa, tem coisa, tem nota, tem... Pagamentos. Ai, ó. Eu tenho esse cantinho bem especial também. Que é o meu altarzinho. Os meus elefantes. Que as pessoas me presenteiam. Tem ali eu e o Rob. Tem a florzinha lá atrás, que eu adoro. Dá um cantinho. Mas, gente, por mais que eu tente assim... É que aqui é muita roupa que entra e sai. Ó, já é peça que vai pra costureira. Tem esse sofazinho gostoso aqui. Que as pessoas me perguntam. Ah, você usa? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Aqui, ó. O meu quadrinho de programação do mês. Ali algumas coisinhas. Mensagens. Escala de sábado. Aqui algumas fichas técnicas de coisas que ainda não saíram. E é isso. Meninas, já tô aqui na minha mesa. É meio, é muito estranho filmar assim, mas tá. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Bom, basicamente eu começo com os meus e-mails. Abro as redes sociais, a loja online e o sistema. Eu trabalho em dois computadores. Eu tenho um laptop. Deixa eu apoiar aqui. Fica melhor. Eu tenho o laptop e tenho o iMac, que eu trabalho mais com imagens, edição de vídeo, inclusive desse, provavelmente, né? E no laptop eu trabalho mais a parte administrativa, porque o sistema também só roda aqui. Então, agora eu vou responder os meus e-mails, depois eu vou pro sistema, que eu preciso cadastrar produto, entrar novidades no sistema pra lançar pra vocês, que o quê? O ano novo tá aí, e o Natal tá aí, né? E vocês não sabem cada coisa maravilhosa que vai chegar. Até já. Gi tá agora tirando as medidas pra pôr no site, que é ela que faz a tabela, faz tudo bonitinho e coloca lá no site pra mim. Então, ela põe a peça aqui, todos os tamanhos e mede bonitinho, monta a tabelinha aqui na cadeira, depois passa pro Excel. Ignorem a letra. E transforma em imagem. Isso. E coloca lá pra vocês terem todas as informações. Cebá, o que você tá fazendo? Eu tô supervisionando. Que a gente gosta como, né? Que a gente é um pouco. Tem que ficar assim, ó. É. Toque. Toque, esse é o famoso toque. Toque. Eu não tô gostando muito desse chapéu, nessa moça. Ah, gente. Não tá parecendo assim que ela não tem pescoço? Parece. Acho que me dá um alívio, sim. Né, ó? É, então. É, melhor. Nossa, deu outro ar, ó. É. Tava meio achatado. Isso, ali fica um cantinho, mas... Olha que fofura, gente. Quero tudo. Bom, gente, agora eu já acabei tudo que eu tinha que fazer no sistema. Já entrei em mercadoria, já arrumei estoque. Agora, tá chegando perto da hora do almoço. Eu só vou mudar de computador, que eu preciso preparar um post. E eu preciso postar, tipo, agora. Estou bem atrasada. A Gi tá atendendo. Tá no dentro. Missão dela é achar uma roupa pra batizar. Eu não vou invadir o provador, né? Porque aí vai ficar muito bacana. Gente, não é outro dia. A Giovana foi almoçar. Só mudei de roupa. E mudou de roupa. E fiz cachos. Deixa eu pegar daqui o ângulo. Isso. Hum, que linda. Gigi vendeu. E eu estou lançando um sistema de peças pra controlar o nosso estoque. Legal. E também acabou o negócio. Quer dizer, uma calça. Aí você tira do site. Vou. É, porque o nosso sistema, infelizmente, ainda não é integrado com a nossa loja online. Infelizmente. Isso não é culpa da loja online. É do sistema mesmo. Mas em breve... Tem um probleminha pessoal com esse sistema, gente. Em breve... Legal. É, um dia a gente chega lá. Então é isso. A Gi vendeu. Tá lançando aí no caixa. Tirando nota. E... E arrumando o estoque da loja online. E tá maravilhosa. Cacheada. E de um aqui novo. Porque... Gente, é o mesmo dia. Vocês podem ver que eu ainda tô com a mesma mão. Eu tô indo almoçar. Beijo, Gi. Qualquer coisa me liga. Beijo. Meninas, já almocei. Já começo a ficar com cara de louca sem maquiagem. E tô vindo no banco fazer um depósito. Porque nossa vida não é só loja. Não é só computador. Tem que fazer essas coisas também. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito nisso. Mas hoje eu tô sem ela. Então... Eu que tenho que fazer. Oi, meninas. Estamos aqui pós-almoço. Já com a maquiagem meio passada. Porque aqui é vida real. Eu tinha mostrado a minha sala pra vocês. Agora eu afastei aquela arara com as saídas de festa. E eu já tenho um estúdio criado. É legal mostrar isso pra vocês. Porque tem gente que acha que eu não faço mais esse tipo de coisa. Mas eu faço ainda. Fotografo. Eu vou fazer umas fotos estilo. Estil é aquela da roupinha parada. Vou tratar e vou colocar no site. Pra vocês verem. Então, olha só. Eu já tenho um estúdio formado aqui. Depois eu mostro pra vocês o tratamento. Gente, olha lá. Tô editando as peças que eu fotografei agora. E vocês veem isso pronto lá. Não tem ideia de como isso acontece, né? Eu já cortei a parte da frente do colete, ó. Aí agora a gente tem que encaixar aqui atrás o forro, né? A parte de dentro dele. É o que estou fazendo nesse momento. Aí eu joguei pra trás. Ele já encaixa aqui, tá vendo? Depois um dia eu posso preparar um tutorial só explicando isso. Olha lá. Já é tema pra mais um vídeo. Tá? Daí eu vou ajustando o tamanho. Pra ele encaixar a golinha aqui direitinho. 5 da tarde. Permanecemos aqui firmes e fortes. E hoje ainda tem umas 4 ou 5 clientes de festa pra atender. Pode ver que eu começo a ficar com cara de cansada. Vou retocar a maquiagem mais uma vez. Tá um calor. Mas vamos lá. Meninas, lembra o cantinho da massagem que eu falei? Vou mostrar pra vocês. Tcharam! Essa é a Fefe. Oi, moia. Fernanda Peloso. Mê, acabou de fazer? Oi, acabei de sair da massagem. Mara, deliciosa. Tá bem relaxadinha? Super. E drenada? Drenagem Renata Franz. Ah, sim. Que agora vem o feriado, né amor? É tudo pra desinchar e dar o resultado pra pormenhar. Ai, deixa eu mostrar o cantinho. Que fofo. Tem arzinho, condicionador aqui próprio, gente. E a Fe tem esse cantinho super fofo. Ela é físio. E ela faz esse trabalho de estética super especial. Que está no nosso dia de trabalho. Quer dizer, todo dia, né amiga? Todos os dias. Tamo aí. Beijos. Tchau a próxima. Bom trabalho pra você. Vou chamar que tem mesmo. Obrigada. Gente, essa é a Mel, que estava na massagem. Olá. A Mel é minha sócia na parte ali, a festa. E aí ela já chegou aqui agora pra gente... A gente tem três, quatro clientes hoje. Quatro, agora. Três. 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 Tinha quatro, mas desmarcado. Então é isso. Acompanhe. Acompanhe em nada. A gente não pode mostrar o vestido das pessoas. A gente pode mostrar os tecidos. Os tecidos. E uma ideia de ano novo. Até amanhã. Até amanhã. Não, é bom feriado. Quinta-feira, gente. Tchau, Gi. Beijo, gente. A Gi sai mais cedo que ela vai pra facul. Vou estudar agora. Arrasar. Beijo, beijinho. Vai com Deus, Val. Até amanhã. Até quinta. Bom descanso. Bom feriado. Beijo. Que horas são? Oito e quinze. E que horas que a gente embora? Sete. Hora que fecha. Na Maroca. Sucesso? Sucesso, total, né? Sucesso, graças a Deus. Graças a Deus. Sucesso. Gente, vamos embora. Eu vou chegar aqui a semana que vem com o vestido da Fernanda e ela vai babar. Ah, quero ver. Da Amanda também. Da Amanda também. E o meu? Também. Que eu fiz duas partes de busto pra você. Eu lembro, eu tenho duas opções. Exatamente. Então vai. Melhor a minha boca. Lerê, 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 lerê. Vai achando? Vai dar uma coisa aí na minha vida. Ah, vou. Vou pra balada. Tô pensando. Não, sei lá. Não, o que eu queria agora, né? Obrigada, Núlia. Eu queria chegar em casa. Tá com risotinho pronto. Gente, sério, sinceramente, vocês acham que é fácil? Ai, ai. Ai, ai, ai. Ainda bem que a gente ama o que faz, né? Porque se a gente não amasse, a gente não tava mais aqui. Encerrando minha jornada de trabalho às 8h17. E assim, cheguei em casa, eu vou ficar super conectada no Instagram da Lia. Eu não desligo, gente. Espero que vocês tenham gostado de um dia de trabalho, que inspire o trabalho de vocês. E é gostoso porque vocês veem bem de pertinho a nossa rotina aqui, né? Que às vezes fica só no online e não dá pra entender o que que rola. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.